Música Único candidato ao cargo eleito já no primeiro turno, com 53% dos votos válidos, ele assumiu a prefeitura da maior cidade brasileira há exatamente 100 dias. Aos 59 anos, sempre reafirmando que é um gestor, não um político convencional, implantou uma série de medidas que têm garantido a seu governo índices de aprovação em torno de 70%. Entre as ideias bem-sucedidas estão o programa Corujão da Saúde, que conseguiu zerar em menos de três meses a fila de espera por exames na rede pública e a tolerância zero com pichadores. Secretário Municipal de Turismo entre 1983 e 1986 na gestão de Mário Covas, presidente da Embratur de 1986 a 1988 no governo José Sarney, ele também foi diretor de comunicação da rede Bandeirantes, professor de marketing na FAAP e apresentou diversos programas em emissoras de televisão. Jornalista e publicitário ao presidente licenciado do LIDE, grupo que reúne líderes de 1.700 empresas. Para falar do que já fez, do que está fazendo e do que pretende fazer até o encerramento do mandato, João Dória Júnior é o convidado do Roda Viva desta noite. Boa noite. Estamos no ar em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas, pelo nosso canal no YouTube, pela nossa página no Facebook. Hoje, a bancada de entrevistadores é formada por Thaís Bilenk, repórter de política do jornal Folha de São Paulo, Ricardo Setti, jornalista e escritor, Débora Bergamasco, diretora de redação da Excursal de Brasília da revista Isto É, Eugênio Butch, professor da USP, articulista do jornal Estado de São Paulo e colunista da revista Época, e Silvio Navarro, editor da TV Já. Como este Roda Viva foi gravado no domingo, as perguntas recebidas e mensagens recebidas no fim de semana pelo Facebook e Twitter serão apresentadas ao longo do programa. Prefeito João Dória, é um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, Augusto. Muito obrigado. Grande prazer estar aqui com você e com essa bancada toda aqui. Ótimo. Obrigado. Prefeito, eu começo perguntando se, nesses 100 dias de governo, você já percebeu que alguma promessa não poderá ser cumprida porque o funcionamento da máquina pública é bem diferente do funcionamento da iniciativa privada. Nenhuma. Todos os compromissos podem ser cumpridos. A máquina pública, ao contrário, foi a grande surpresa. Eu disse isso até em duas entrevistas aos dois principais jornais aqui de São Paulo e me perguntaram qual foi a grande surpresa na Prefeitura. O funcionalismo. Funcionalismo público, 135 mil profissionais, 135 mil servidores que têm respondido, na sua maioria, muitíssimo bem. Então é a grata surpresa, ao contrário. Não há dificuldade intransponível. É evidente que há barreiras, há circunstâncias. Nada é fácil na administração pública, principalmente da maior cidade brasileira. Mas nada que tenha provocado um obstáculo intransponível em relação às metas que nós definimos. Perfeito. Silvio Navarro, abra a roda. Prefeito, tudo bem? Silvio, boa noite. Prefeito, o Datafolha informou, nesse final de semana, que o senhor tem aprovação de mais de 40% do eleitorado, da população da cidade de São Paulo. Isso não é pouca coisa. Tal popularidade o faz candidato a governador, a presidente, no ano que vem. Sei que o senhor vai dizer que o senhor não é candidato a nada neste momento, mas para a cidade de São Paulo, está funcionando. Para o interior de São Paulo, que é conservador, que tem uma postura eleitoral em votar em candidatos mais à direita, por exemplo, a sua figura funciona bem. Eu pergunto para o senhor, o senhor entende das demandas de outras partes do país? Por exemplo, o senhor entende do Nordeste, do Norte? Silvio, mais uma vez, boa noite. Obrigado pela referência e, principalmente, pela deferência de falar da última pesquisa que corrobora, aliás, coincide com a pesquisa anterior da Paraná Pesquisas. Só aumenta a nossa responsabilidade. Eu não sou candidato a nada. Eu sou candidato a ser prefeito da cidade de São Paulo. Eu fui eleito para ser prefeito de São Paulo e é isso que eu estou fazendo. Prefeitário, e nesses 100 dias, foi o que fizemos todos os dias, aliás. Não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem folga, tem é trabalho. Eu sou filho de nordestino. Meu pai nasceu na Bahia e, para o meu orgulho, veio como um imigrante com muita dificuldade para São Paulo, como milhões de nordestinos que, ao longo das últimas três, quatro décadas, para que vieram em busca de um sonho. Trabalhou, enriqueceu, se tornou um homem de sucesso, foi para a vida pública pelas mãos do André Franco Montoro. Ex-governador do Estado de São Paulo, pelo PDC, Partido Democrata Cristão. Se elegeu deputado federal pela Bahia e foi cassado, na primeira lista, no golpe militar de 64. Então, também me dá a chance e a oportunidade de dizer que eu respeito os políticos, embora seja um gestor e um administrador, até por conta da história que me honra muito do meu pai. Mas eu, aqui não me cabe fazer análise sobre questões nacionais. Cabe fazer análise sobre as questões nacionais em São Paulo. São Paulo é a capital do Brasil. Sim, prefeito. Mas o senhor é o nome da vez. Tamanha a dimensão dos seus imigrantes. Vamos falar. O senhor é o nome da vez. A imprensa trata o senhor como o nome da vez. O senhor vai dizer que não é candidato no ano que vem, nem a governador, nem a presidência. Eu insisto na minha pergunta. Eu quero saber se o senhor estaria preparado para entender as demandas do norte, do nordeste do país, de outras regiões do país, que são muito diferentes do eleitorado paulistano. Silvio, eu respondo a você dizendo o seguinte. Quando eu apresentei a minha pré-candidatura a prefeito da cidade de São Paulo, eu vi a mesma observação de vários políticos importantes, inclusive do meu partido, dizendo, João Dória, coxinha, elite, empresário, não sabe o que é periferia, não vai administrar a cidade, não conhece a cidade, será incapaz de administrar qualquer coisa na cidade. Olha o que aconteceu. Em 100 dias, a melhor avaliação de um prefeito na história, desde Luiz Arundina. Está aí a minha resposta para você. Débora Bergamasco. Boa noite, prefeito. Boa noite, Débora. Eu queria saber o seguinte, se o seu padrinho político, o governador Geraldo Alckmin, precisasse do senhor numa missão para substituí-lo na candidatura à presidência, o senhor diria assim? Débora, tudo a seu tempo. Não é bom antecipar nem o tempo, e muito menos a questão eleitoral. O Brasil tem muitas urgências, fatores que exigem equilíbrio, determinação, e gestão. O governador Geraldo Alckmin governa São Paulo. Eu governo a cidade de São Paulo. Michel Temer governa o país. Cada um tem a sua missão e a sua responsabilidade. Eu não creio que o governador viesse a fazer um pedido dessa natureza. Ele é um democrata, acima de tudo, um democrata e, além disso, uma pessoa a quem eu respeito muito, tanto no plano político como no plano pessoal. Mas o senhor diria não para ele, se ele pedisse? Eu tenho muitas dificuldades. Enfim, a gente nunca sabe o que vem pela frente, a gente tem o empoderável da Lava Jato, que todo mundo diz e sabe, né? Se precisasse, o senhor diria não para ele? Débora, eu tenho que ser sincero a você. Eu gosto muito do governador Geraldo Alckmin. Ele, além de tudo, é um amigo, e um amigo que são quase 40 anos, são 37 anos de amizade. Há um amigo de 37 anos, você tem sempre muita dificuldade de dizer não. Obrigada. Prefeito. Thaís Bilenk. Boa noite. Oi, Thaís. Boa noite. Nesse caso, né, se ele fizesse algum pedido dessa natureza, seja para o senhor disputar a presidência, seja para o senhor disputar o governo do Estado, como é que o senhor explicaria para a população que ou elegeu ou então o aprova que ela também se beneficiaria da sua saída da prefeitura? Thaís, de novo, reafirmando, aliás, já falei isso para você em outras oportunidades, como Folha de São Paulo, aliás, você é uma das boas repórteres desse jornal. Eu não sou candidato à presidência da República. Mas, diante de uma questão como essa, quem responde é o povo, é a população. Acabou o tempo dos conchavos e das decisões de cima para baixo. Aliás, eu sou um exemplo disso. Se fosse pelo conchavo, eu nem sequer seria candidato dentro do PSDB. E sendo, também, quando comecei a campanha, você se lembra disso, vários especialistas em campanha diziam que não vai dar nem para o cheiro. Imagina, contra a Marta Suplicy, contra a Fernanda Haddad, então prefeita da cidade de São Paulo, contra a Luísa Herondina, três ex-prefeitos, três prefeitos, enfim, disputando a primeira vez na história. Celso Russomano disparou com 36% logo na primeira pesquisa, feita pelo Instituto Datafolha, mais nove outros candidatos disputando. Eu era o patinho feio, aquele que não tinha a menor chance de coisa alguma, exceto de cumprir tabela. E cumpri uma tabela e ganhei no primeiro turno. Não, mas minha pergunta é mais no sentido de essas pessoas que o elegeram no primeiro turno confiaram na sua palavra de dizer que o senhor ficaria quatro anos. É nesse sentido que eu queria entender como é que o senhor vai explicar para elas caso o senhor não fique. Bem, primeiro, isso não é um fato, essa é uma hipótese que você está colocando, eu não estou concordando com ela. Eu estou prefeitando, eu faço todos os dias, prefeitar é agir pela cidade, para a cidade, honrando os votos que eu recebi e os que eu não recebi também. Eugênio Lutti. Boa noite, senhor. Um ponto interessante da sua campanha foi o esforço para manter um nível civilizado de interlocução. Eu me lembro bem que não houve ataque frontal da sua parte, nenhuma deselegância com relação ao então prefeito Fernando Haddad. De quem gosto, diga-se de passagem. Reafirmo isso aqui, inclusive. Mas, no entanto, quando o debate é nacional, as suas referências ao PT e ao período Dilma, elas vêm carregadas de uma agressividade que muitas vezes dá uma sensação de que intensifica uma polarização muito perigosa que está havendo no Brasil. Semana que passou, uma carta sua para a Folha de São Paulo falava para o articulista André Singer, uma das inteligências mais brilhantes que nós temos na USP, que ele deveria ir para Curitiba procurar turma. O senhor tem chamado o Lula de bandido, às vezes, ou dizendo que tem certeza que ele será condenado e que os 13 anos de PT foram a pior coisa do Brasil. Para muita gente, houve inclusão social, as pesquisas comprovam uma certa eficácia do Bolsa Família em reduzir a pobreza extrema. não te parece que aí, quando o debate é nacional, a sua agressividade tem ido além da conta? Gênio, peço que você não confunda agressividade com verdade. Eu falo a verdade. Sempre falei a verdade e vou continuar a falar a verdade. Mas é verdade? O PT promoveu um desastre. É verdade que o André tem que ir para Curitiba? Não, eu acho que eu exagerei. Até fiz essa consideração outro dia em uma entrevista para a Globo News. Ele é um... Eu tenho respeito por ele. Eu acho que ali eu exagerei. Aliás, eu disse a ele que deveria passear em Curitiba. Se eu pudesse, eu retiraria a frase. Foi exagerado. Mas, a parte disso, ele não está dentro dessa análise. O PT, sim. O PT foi um desastre na vida do país. Não há nada que justifique um desastre como esse. Os melhores benefícios que possa ter proporcionado não justificam a falcatrua que o PT promoveu no país. O maior roubo institucionalizado da história, da humanidade. O maior assalto é uma empresa pública do mundo. A Petrobras, 8 bilhões de reais foram surrupiados da Petrobras no governo do PT, com conhecimento do PT, com conhecimento do Lula, com conhecimento da presidente Dilma, com conhecimento de ministros, de líderes partidários. Não dá para esquecer isso. benefícios. O senhor fala por maiores que sejam os benefícios... Os fins não justificam os meios. Mas que benefícios teriam sido? Isso ou aquilo não justifica que você assalte o dinheiro público. O que justifica? Nada. Nada. Um desastre. Três anos da pior recessão econômica da história do país. O que justifica isso? 13 milhões de desempregados? A população que o PT dizia defender está na rua, sem emprego hoje. 2 milhões e 200 só na capital de São Paulo. Eu sei, eu fui, sou e serei muito crítico ao PT. Se não quiser me olhar como prefeito, me olhe como cidadão e como brasileiro. E, nesse sentido, serei muito duro em relação ao PT, em especial a ex-presidente Dilma e ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ricardo Sete. Prefeito, toda vez que um governante vem ao Roda Viva ou em qualquer entrevista, a inclinação básica do jornalista ficar perguntando de política. Eu vou sair um pouco desse rumo, vou ter a ousadia de falar sobre a cidade de São Paulo. Bom, antes de ser prefeito, o ex-governador Mário Covas dizia que havia um espanto na cidade de São Paulo. O centro de São Paulo estava vazio, desabitado e é a região da cidade talvez mais bem dotada de serviços e que precisava adensar o centro de São Paulo. Eu, como paulistano, muito orgulhoso de ser paulistano, volto e meia, vou ao centro, passear e fotografar. O centro de São Paulo não está decadente, está destruído e não são dez quadras, são cem, duzentas quadras, é uma coisa colossal, gigantesca, uma decadência horrorosa e é o coração da cidade, o coração nobre da cidade. Aí, lendo o seu programa, o seu programa de metas, lembrando o presidente Juscelino, suas 50 metas, a meta 28, a mim me pareceu muito pouco, muito branda em relação ao tamanho da tragédia aqui ao centro de São Paulo, sobretudo o centro. valorização do centro de São Paulo com a implantação de projetos de requalificação urbana, não estou entendendo a própria letra, com a implantação de projetos de requalificação urbana. Não sei se essa questão do centro não deveria ser o núcleo da sua gestão, quer dizer, o coração da cidade está destruído, só tem morador de rua, drogado, uma imundície, os prédios públicos têm que ter tapumes no fim de semana para não serem depredados e isso seria um espelho, quer dizer, a regeneração da cidade tem que começar por algum lugar e por que não pelo coração dela? Me pareceu que está perdidinho ali na meta número 28 a questão do centro de São Paulo, como talvez seja o grande espelho da catástrofe da cidade. Ricardo, eu tenho que concordar com o enunciado da sua pergunta. O centro está realmente destruído, maltratado, abandonado. Durante os últimos quatro anos só piorou e essa sua constatação é uma verdade. Eu frequentava o centro da cidade com o meu pai, Praça da República, Barão de Itapitininga, Rua 7 de Abril. Meu avô tinha consultório na Rua Doros de Barcos, eu fui visitar o prédio onde era o consultório dele, não está de chorar. Eu moro na Avenida São Luís, eu sou testemunha. É uma coisa, é uma coisa não é tragédia. É triste, mas é uma constatação real. O que fazer? Nós precisamos agir e aí, sem desconsiderar o plano de meta, você tem que ter plano de ação. e de atitude. Nós começamos o Cidade Linda do centro para a periferia. Já fizemos algumas incursões no centro da cidade. Não foram suficientes, melhorou, mas muito distante ainda do padrão de qualidade que deve ter o centro da cidade de São Paulo. Vou até anunciar aqui em primeira mão um fato importante. Acabamos de contratar o maior arquiteto urbanista do país, Jaime Lerner. O Jaime teve, inclusive, essa última semana conosco na Prefeitura de São Paulo, foi contratado com recursos do setor privado. Quando ele foi contratado, prefeito? Formalizamos essa última semana através do Secov. Eu pedi ao Secov que financiasse esse programa. Iniciativa privada. Iniciativa privada. E o Jaime aceitou. Ele tem paixão por São Paulo, ele gosta de São Paulo. No passado, ele chegou até a ser convidado por um conjunto de razões, isso não se efetivou. Se não me engano, na gestão do Kassab, se eu não estou enganado. Mas, por um conjunto de razões, ou uma razão, não avançou. Ele tem credibilidade, tem experiência, tem vivência, tem equipe, tem time e tem respeitabilidade nacional e internacional. E ele foi contratado para fazer um amplo programa de requalificação do centro da cidade de São Paulo. Tudo. Na parte de habitação, na parte de mobilidade, zeladoria, praças, área verde, os aspectos arquitetônicos, proteção histórica, um trabalho muito amplo e um trabalho de execução de 12 anos, Ricardo. A destruição é tanta que mesmo alguém acelerado como eu... Não, com certeza. O mais acelerado que o senhor seja, não dá. Não vai resolver isso em dois tempos, porque tem muita obra para fazer, tem muitos prédios que não tem nenhuma referência histórica que tem que ser derrubados, outros construídos. Muitos invadidos. Muitos invadidos. Então, tem um problema social também grave. Você colocou, e é fato, população em situação de rua, população da Cracolândia, tem que lembrar que no centro da cidade, você tem a sede da Cracolândia e está lá. Então, é muito... As tarefas são inúmeras, mas nós vamos fazer o enfrentamento e fazer isso de maneira profissional. Só uma perguntinha disso aqui. O senhor vai demolir o Minhocão, como foi autorizado pela Cracolândia? Não, não vamos demolir o Minhocão. Não vamos. O Minhocão terá uma requalificação. Ele será... Isso eu posso até, de novo, antecipar aqui, mais uma boa informação para vocês. Ele vai ser o Minhocão Verde. Já há as empenas dos prédios em torno do Minhocão que já são quase todas, faltam cinco verdes. Nós vamos completar as outras cinco. E o Minhocão, nós solicitamos um amplo projeto para que ele possa ser um Minhocão Verde. Ou seja, hoje ele é o viaduto ou elevado João Goulart. Ele vai ter todo um trabalho de paisagismo, vai mudar a sua qualificação. Ele será melhor percebido pela população que vive em torno e pela população que frequenta e usa o Minhocão. Prefeito, vários telespectadores do Roda Viva enviaram, anteciparam, a mesma pergunta pelo Twitter. querem saber se existe algum plano para melhorar o asfalto da cidade. E uma das mensagens acrescenta, será que estamos pagando por um asfalto padrão Alemanha e recebendo um padrão Bolívia? Sem demérito a Bolívia, em especial, mas o padrão é muito ruim. Era, agora mudou. Está aqui o Bruno Covas, que é o nosso vice-prefeito e secretário das prefeituras regionais. Nós vamos lançar no próximo dia 2 de maio o programa Asfalto Novo, o programa de reasfaltamento de várias vias da cidade de São Paulo. Durante os últimos quatro anos, pouquíssimo asfalto novo, o chamado recap, foi feito na capital. Falta de recursos, falta de iniciativa, enfim, não foi feito. Foram muito pouco, poucas as ruas asfaltadas, é só você andar em São Paulo, Débora. É a cidade mais esburacada e de asfalto mais ondulado do Brasil. Você quer fazer rali, não precisa ir para o campo, nem para a área rural, vem para São Paulo. É uma vergonha isto. E o asfalto de má qualidade. Eu não quero usar o padrão Bolívia, mas um asfalto de má qualidade. Fizemos uma reunião com todas as asfaltadoras, com todas as empresas fornecedoras de brita, de massa asfáltica, etc., e estabelecemos um outro procedimento de qualidade, no asfalto. Eu nem sabia, tem quatro tipos diferentes de qualidade de asfalto. Eu só quero saber de um, o melhor. Não me venha com dois, com três, com quatro. É o melhor aqui para a cidade de São Paulo. E esse programa começa no dia dois com o reasfaltamento e vamos começar pela avenida que é símbolo da cidade de São Paulo, que é a Avenida Paulista. A senhora viu depois... Queria retomar, prefeito, na pergunta do SETI, o senhor citou a Cracolândia. Eu lembro do senhor dizer, não só na campanha, mas antes até, em entrevistas, que o senhor era absolutamente contra o programa Braços Abertos da Prefeitura do ex-prefeito Fernando Haddad. Aliás, o senhor chegou a falar, inclusive, em compulsória, internação compulsória. Eu quero saber o que o senhor está fazendo, o que o senhor fez em 90 dias para cuidar da Cracolândia, para resolver o problema da Cracolândia que está se espalhando. São Paulo tem um monte de Cracolândia hoje em dia. Várias. Nove. Mas existe uma... É uma matriz e oito filianos. Existe uma no centro que só cresce, que só se espalha e é um problema. O que é que o senhor está fazendo em relação à Cracolândia? Planejando uma ação coletiva e séria e dedicada. É o nosso maior desafio, Ricardo e Silvio, em São Paulo, não é asfalto, não é a reurbanização, não é a requalificação do centro. Ser humano. É a Cracolândia. Esse é o tema mais difícil de solução, mas nós vamos solucionar. Em várias cidades, no mundo, em qualquer lugar, mas o que o senhor está fazendo efetivamente? Aqui é um amplo programa que envolve... São vários aspectos. O aspecto medicinal, medicina, internação daqueles que são vítimas de psico... Enfim, do Crac, da Pedra do Crac e outros psicotrópicos, mas principalmente a Pedra do Crac. Depois temos o programa social. Há muitas pessoas que ali estão, que ainda não estão, felizmente, vivem ali, mas não consomem drogas, mas são pessoas em situação de rua. Nós temos que dar o acolhimento a essas pessoas. O programa de urbanização, quando formos fazer a intervenção definitiva nesta área e será feito este ano ainda, nós vamos requalificar imediatamente aquela área. Inclusive, alguns prédios que lá estão, eles serão demolidos. Para não haver a menor dúvida, eles serão demolidos. A Prefeitura vai fazer a desapropriação e eles serão, repito, demolidos. e em todo aquele quarteirão onde hoje fica a rua Helvestre, ali a demolição será feita de imediato e ali nós vamos construir um CEL, uma escola pública modelo na cidade de São Paulo. E a quinta ação é a ação policial, que no passado foi predominante, agora ela é complementar. E por que a ação policial? Nós vamos agir E foi criticado também, né, prefeito? Pela agressividade em alguns casos. Os erros do passado servem para você ilustrar os acertos do presente, ou seja, usar as experiências mal sucedidas do passado, Augusto, para evitar os equívocos no presente. Nós já fizemos uma comissão de trabalho, tem 44 membros, Ricardo, tem OAB, Tribunal de Justiça, a Promotoria Pública, Igreja Católica, Igreja Evangelica, Igreja Anglicana, Igreja de Matrizes Africanas, organizações não governamentais, governo federal, polícia federal, governo estadual, polícia militar, polícia civil, guarda civil metropolitana, defesa civil, a nossa Secretaria de Urbanismo e Desenvolvimento, Secretaria de Promoção Social do Estado no município, são 44 áreas que se reúnem a cada 15 dias definindo um plano de ação que chama-se redenção. O senhor vai ver a iniciativa privada? Porque em gestões anteriores houve uma tentativa de fazer ali, inclusive, uma área de empresas de tecnologia, e quem acabou indo para lá fazendo um bom trabalho foi a Porto Seguro, acho que é a única empresa que tem um teatro maravilhoso, do centro cultural, etc., no meio daquela desolação. O Jaime Garfinkel faz parte desse grupo, ele é um dos 44 agrupamentos, ele representa o setor privado, que é o presidente do Conselho da Porto Seguro, que, aliás, prometeu e fez. Fez, fez. Débora faz a última pergunta do bloco. Prefeito, nesses 100 dias de gestão, sei que o senhor é muito orgulhoso do seu trabalho, mas eu gostaria, eu acho que a autocrítica é muito importante. Eu gostaria de saber o que o senhor acha que o senhor errou ou sua equipe errou nesse tempo? Eu comentei recentemente e reafirmo aqui. Orgulhoso sim, orgulhoso de uma boa equipe, um bom time que nós formamos e de uma gestão bem avaliada nesses 100 dias, de acordo com duas pesquisas de opinião pública. Mas isso não nos coloca imune ao erro e ao equívoco. Quando nós fizemos a ação Cidade Linda, na Avenida 23 de Maio, e tomamos a decisão de apagar os grafites pichados, os grafites pichados, vandalizados, deveríamos ter convidado os grafiteiros para estarem conosco naquele momento e autorizarem que fossem apagados os seus grafites porque eles estavam efetivamente vandalizados. Oito que estavam em Colomis foram lá mantidos, estão lá e vão continuar lá protegidos. Inclusive, agora nós temos monitoramento de câmara, monitoramento eletrônico e eles não foram vandalizados e eu tenho certeza que não serão. Mas faltou a sensibilidade de trazer os grafiteiros para conversar com eles e aí sim fazer o que fizemos. A ação foi correta, a forma foi equivocada. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com o prefeito de São Paulo, João Dória. Voltamos para o segundo bloco da entrevista com o prefeito de São Paulo, João Dória. Prefeito, vamos a uma pergunta enviada pelo Facebook, pelo telespectador Tiago Pavani. Eu gostaria de saber quando vão resolver a questão dos semáforos. Basta uma pequena garoa e tudo para de funcionar. Tiago, você tem razão e eu já solicitei ao secretário de transportes, ao presidente da Companhia de Engenharia de Tráfego, a CET, para que encontre uma solução tecnológica adequada. Não é possível, a cada chuva os semáforos, uma parte dos semáforos de São Paulo apaga. Aliás, historicamente isso acontece, as pessoas já sabem que choveu, o semáforo apaga. Agora, é curioso, Débora, que nos Estados Unidos, em qualquer cidade, quando chove, o semáforo não apaga. Na Alemanha não apaga, na França não apaga e aqui apaga. Então, tem coisa errada. Já decifrou o mistério? Fala-se no tema de rompimento de energia, então, vamos colocar os semáforos autônomos com energia própria, captação solar, você consegue com isso evitar o problema de interrupção de energia face à questão da chuva para protegê-los. E colocar semáforos mais novos, com tecnologia mais atual. Tem um investimento para isso, mas nós vamos buscar no Ministério dos Transportes, onde for necessário, para trocar e até colocar sistemas inteligentes de semáforos, que você tenha uma velocidade média e o semáforo vai abrindo, como em qualquer cidade civilizada do mundo. Thaís e Eugênio. Prefeito, a sua eleição e a sua gestão agora despertaram o ânimo da população para a política, de uma boa parte da população e tanto os seus aliados quanto os seus adversários dizem que o senhor tem uma vocação muito rara para a política, que o senhor tem um talento para a política. Obrigado. Queria saber se não é hora, se o senhor não acha que é hora de somar ao papel do gestor, o papel de líder político para liderar esse debate sobre a desmoralização da política dos políticos. Thaís, uma boa pergunta. Eu não tenho essa vocação, nem tenho, neste momento, essa vontade. Como eu fui eleito para ser um gestor e foi esse o meu discurso, eu tenho tido muita disciplina para manter o meu campo de atuação em São Paulo, na gestão, nos problemas da cidade e no debate daquilo que interessa e que é importante a São Paulo. Então, eu tenho resistido bastante a encampar o debate nacional. Embora eu defenda as reformas, eu já disse isso também com muita clareza, a reforma da Previdência, a reforma... Mas o senhor não se furta a comentar a política nacional, prefeito? Não, eu só não exalto isso. Não, eu não me furto. Aliás, eu tenho por hábito responder as perguntas. Mas... Não seria construtivo, assim, usar esse poder de atenção que o senhor despertou para tentar construir uma atitude social mais positiva em relação à política? Não, eu tenho feito. Quando eu digo que defendo a reforma da Previdência, é exatamente uma atitude positiva. O prefeito da cidade de São Paulo tem o seu peso político, institucional, no âmbito do país. E, modéstia à parte, quem tem 70% de apoio popular fala também com o respaldo da população, pelo menos de uma parcela da população. Então, essa é uma manifestação muito clara de institucionalidade nacional e da importância de fazer a reforma da Previdência, que, aliás, será feita no plano federal com o nosso apoio, como será feita no plano estadual pelo governador Geraldo Alckmin e nós aqui no plano municipal faremos também. Eugênio. Prefeito, eu queria saber um pouco mais sobre a identidade partidária, a sua identidade partidária e a sua identificação com o PSDB. Isso não tem nada a ver com o projeto nacional, com plataforma para a campanha de presidente da República ou de governador do Estado. O senhor é hoje um expoente do PSDB. O PSDB é um partido social-democrata. Quando ele nasce, ele nasce um pouco como uma marcação de diferença em relação ao MDB e ao PMDB. Nós não somos isso aí. E assim que nasceu o PSDB. E depois, uma perspectiva de assistência ou de olhar para os excluídos, olhar para a pobreza, olhar para políticas de apoio à extrema pobreza, de combate à extrema pobreza, sempre foram marcas mais ou menos associadas ao PSDB. Foi no governo Fernando Henrique que se começaram essas políticas de apoio às famílias que têm criança na escola, coisas que vieram redundar no Bolsa Família. Começaram antes. Eu queria saber, o senhor se sente um social-democrata ou o senhor se sente mais uma pessoa do mercado? Até o seu discurso quando fala em gestor, é um discurso que parece vir das consultorias de empresas e menos da política. O senhor se sente um social-democrata? O senhor, como o senhor acha que o senhor se localiza na política ou no projeto nacional do PSDB, que é um projeto que, pelo menos no discurso, se afirma social-democrata? A social-democracia pode ser uma solução para o Brasil? Jânio, muito boa a sua análise. Eu queria só fazer, não é uma correção, mas um adendo apenas. De fato, o início foi antes do presidente Fernando Henrique, foi com André Franco Montoro como governador do Estado de São Paulo. Perfeito, perfeito. Aliás, um dos fundadores do PSDB, um dos signatários daquele documento. Aliás, é o primeiro a assinar a ficha que constitui, ou o documento que constitui o PSDB, foi André Franco Montoro. E depois, na gestão, o Mário Covas, do qual eu participei, inclusive eu fui secretário do Mário Covas, embora muito jovem, tinha 23 anos, o Covas também foi um social-democrata, aliás, com uma defesa candente da social-democracia na sua gestão como prefeito. Foi contra a entrada de quadros do PSDB no governo Collor, lembra disso? Isso, aliás, foi a voz, foi a voz, muito firme naquele momento, aliás, contrariando outras vozes do próprio PSDB, você lembra disso? Apenas para situar historicamente dois fatos, sei que você não esqueceu deliberadamente, apenas estou acrescentando além, evidentemente, como você bem colocou, a postura e a gestão eficiente do presidente Fernando Henrique e dos valores da social-democracia. Eu não me rotulo, nem de direita, nem de esquerda, nem de centro, até porque a população... Mas e social-democrata? Eu me sinto um social-democrata, mas moderno, contemporâneo, o mundo mudou, e o mundo vem mudando numa velocidade extraordinária. Não dá para você se apegar ao passado e imaginar que o passado vai determinar o presente e principalmente o futuro. Eu me sinto moderno e quero ser moderno. E para isso, você tem que estar preparado para as mudanças, as transformações de hoje. Eu diria que os livros de hoje, você já não faz mais a leitura rodando a década de 60, 70, 80 ou 90. Você está no século XXI. Prefeito, existe uma leitura... Desculpe, Thais, antes da sua pergunta e depois passar para o Ricardo Sétimo, onde você vai falar a pergunta. Eu queria registrar a chegada, já temos entre nós o cartunista Paulo Caruso. Agora melhorou ainda, Marcio, já estava bom. Ilustra esta nossa conversa com seus desenhos em tempo real. Bem-vindo, como sempre, Paulo Caruso. É, Carlos. Diga, Thais, desculpe a culpa. Só para emendar a pergunta do Eugênio, muita gente no próprio PSDB acha que o senhor e o Geraldo Alckmin, governador, estão mais à direita do que a turma mais serra, Fernando Henrique e tal. Nesse sentido que eu queria só saber se o senhor concorda com essa avaliação. É, um pouco na linha do que o Eugênio estava questionando. Nem a esquerda, nem a direita. Nem tu considera o próprio governador Alckmin alguém com esse tipo de preocupação. Embora esse é um tema que deva ser questionado a ele. Eu, pessoalmente, não gosto de rótulos e não me rotulo nem de direita, nem de esquerda, nem de centro. Eu sou um gestor. Mas como o senhor definiria a esquerda e a direita? Por favor, depois eu preciso passar para outra ala aqui. Passando? A direita ou a esquerda? Mas só para entender, como o senhor definiria a direita e como o senhor definiria o rótulo de esquerda? Qual é a direita? Eu, até, Eugênio, prefiro nem fazer essa definição porque isso, para mim, não é útil. Como eu caminho pela gestão, pela administração, e cá entre nós, muitos dos problemas que o país viveu recentemente foi exatamente por essa divisão entre esquerda e direita, pobres e ricos, Nordeste versus Sul. Nós e eles. Isso é ruim, nós e eles. Isso é muito ruim. Acabou esse tempo, isso não pode existir mais, nem nós podemos. Eu sei que você não está induzindo a isso, nem levantando esse ponto, mas por isso que eu me nego até a fazer esse tipo de análise, porque isso é ruim para o Brasil. O Brasil é um país só e a população espera e deseja dos seus gestores, sejam prefeitos, governadores, ou seja presidente da República, que ele administre os problemas e ajude a população a diminuir o seu flagelo, as suas pobrezas, a sua dificuldade, que possa oferecer educação de qualidade, que possa ter um sistema de saúde eficiente, que possa ter um sistema habitacional que abrigue milhões de pessoas que não têm casa própria, que possa ter um modelo político, mas sobretudo administrativo, para não ter milhares de pessoas vivendo debaixo de pontes, de viadutos, nas calçadas e nas ruas, não apenas de São Paulo, mas de várias cidades brasileiras. Ricardo, a questão de direita e esquerda, prefeito, me parece que foi tornada uma questão flamejante no Brasil, porque geralmente a esquerda se arroga a uma superioridade moral. Mas no fundo é uma coisa quase... Que, aliás, ficar entre nós é uma bobagem. Mas é quase uma coisa técnica. Superioridade moral. Eu acho que é simples. Quem defende maior ou menor a intervenção do Estado, quem atribui um papel maior ou menor ao Estado, aí que vai o negócio. Eu não vejo essa... A questão é que a esquerda, há mais de um século, se arvora uma superioridade moral que não me parece adequada. Mas eu queria voltar para o terreno esburacado da cidade de São Paulo. Quando o senhor falou, respondeu a pergunta sobre os semáforos do telespectador, que os fios se rompem e tal, onde foi parar aquele plano do prefeito José Serra de, em 20 anos, colocar toda a fiação de São Paulo subterrânea como nas cidades civilizadas do mundo? Acho que São Paulo é a cidade mais poluída por fios do planeta. Não tem coisa igual. Eu tenho feito fotos assim que assustadoras. Tem lugar, tem 50 fios. Empilhados. É uma coisa pavorosa. Não tem uma vista da cidade que não seja obstruída por fios. Existe esse projeto ainda do passado? Aquele projeto não se viabilizou. Houve até uma medida judicial da Prefeitura em relação à Eletropaulo. Hoje, a AES Eletropaulo, hoje, é uma empresa norte-americana que venceu a concessão e administra a distribuição de energia na capital de São Paulo. No interior, existem outras concessionárias. Essas galerias conteriam também fios de cabo de televisão, cano de gás, etc., etc., essa galeria de múltiplo uso como tem nos países avançados. Isso como deve ser, aliás. Você tem razão na sua observação, mas isso custa muito dinheiro. Sim, sim, claro. O investimento para isso é muito, mas muito, muito, muito elevado. Houve uma judicialização, a Prefeitura naquela época entrou com a medida judicial, a Eletropaulo recorreu, está nas instâncias superiores. Eu adotei uma outra prática. Estabelecer uma judicialização sobre a judicialização só vai prorrogar a solução e não vai resolver o problema. Chamei, convidei a diretoria da AES Eletropaulo, assim como da Sabesp, assim como da Congas, assim como das Teles, para uma boa e positiva conversa, e conseguimos avançar. Não no plano geral de você conseguir o embutimento de toda a fiação da cidade, mas os primeiros 100 quilômetros nós conseguimos, sem custo para a cidade, sem custo para o município. Então, é um primeiro passo. Ainda modesto, reconheço, mas é um primeiro passo. Entre não ter nada e ter 100 quilômetros, 100 quilômetros é melhor do que nada. E a Eletropaulo, aliás, eu registro aqui um agradecimento especial a Julián, que é o presidente da Eletropaulo, que teve sensibilidade, assim como a sua diretoria, de estabelecer esse planejamento para a execução desta canalização de fios em algumas áreas que estão sendo definidas. Aliás, o Bruno Covas, que está aqui presente, é que tem essa responsabilidade junto com a Secretaria de Serviços e Obras do município de São Paulo. E o mesmo, aliás, com a Sabesp, que eu queria até fazer esse registro aqui, Silvio e Ricardo. Com a Sabesp, ao invés também de ficar no atrito e no jogo do empurra, fizemos um entendimento com o Gerson Kelman, que é o presidente da Sabesp. A Sabesp liderou o consórcio Sabesp com gás, que intervém muito nas ruas. Parte dos buracos, das ondulações e desse tabuleiro da Baiana que viraram as ruas e a vinda do São Paulo, se deve exatamente às concessionárias que intervêm. Cada vez que tem um problema de água e esgoto, cada vez que tem um problema de gás, faz a intervenção e a cidade vai ficando com as ruas malhadas e o asfalto ruim, até porque essas empresas não são asfaltadoras. Contratam serviços que, por sua vez, quarteirizam os serviços e o resultado é péssimo. E aí você fica com esse estágio de uma cidade esburacada e ondulada. Pois bem, fruto deste acordo, 400 mil metros quadrados de asfalto de qualidade, lembra que eu falei daquele padrão 1, 2, 3? É padrão 1, serão colocados na cidade e é parte desse programa do asfalto novo que começa no dia 2 de maio. Silvio e Débora. Prefeito, queria tratar de um assunto que é o seguinte, doações. A Prefeitura tem recebido doações de empresas. Muitas. Muitas, não é? O senhor mesmo tem dito isso constantemente. E aí eu vou recorrer a um dado do Datafolha, mais uma vez. O Datafolha informa que para 45% das pessoas na cidade de São Paulo, as doações não são transparentes. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte, o senhor está disposto a dizer quem está doando, para onde esse dinheiro está indo, abrir um canal de transparência, porque, aparentemente, há uma demanda aí. O paulistano quer saber para onde é que está sendo empregado o dinheiro e quem é que está colocando o dinheiro. Mas tem gente até que se queixa do contrário, porque o prefeito fala o nome da empresa. Há de tudo. E falo mesmo, até porque colaboram e o mínimo que elas podem ter. Mas a minha pergunta é não se dizer que há uma demanda de transparência, segundo o Instituto Datafolha. Silvio, não é uma questão de disposição, é obrigação. É nossa obrigação fazer a demonstração clara de todas as doações que estão sendo feitas para a cidade de São Paulo. Isso tem sido feito. Agora, é surpreendente para todos. Por que o eleitor paulistano, por que quem mora em São Paulo entende que não é transparente? Então, 45%? eu não domino o eleitor, você deve perguntar para ele. Mas o portal da Prefeitura de São Paulo, há um prazo para isso. A cada mês, ele vem e apresenta as doações, quem fez, para onde foi, qual o valor estimado, seja serviço, seja produto, seja tecnologia, colocado na cidade. hoje nós temos 270 milhões em números redondos de doações feitas à cidade de São Paulo e vão continuar. Toda semana, todo mês, você e os que estamos assistindo aqui em casa vão poder consultar e vão ver doações de alimentos, de calçados, de roupas, de material escolar, de computadores, de tinta, de material de acabamento, de automóveis, de motocicletas, de uniformes para CT e por aí vai. Solve algum conflito em um doador, por exemplo, participar de uma licitação pública? Não tem nenhuma contrapartida, por exemplo? Não, não há nenhuma contrapartida, nem vantagem nenhuma. Isso é absolutamente claro. Até porque, se houvesse um conflito de interesse, a primeira coisa que essa empresa faria é, olha, declino do seu convite para ajudar, porque isso pode me prejudicar. Agora, uma forma nova, Silvio, nós não temos dinheiro, nós herdamos um déficit grande. Eu não quero aqui falar mal da gestão anterior, até porque fazer política com retrovisor não funciona. Mas o déficit foi grande, 7,5 bilhões de reais. O problema é nosso agora, nós vamos ter que resolver. Não adianta ficar chorando pitanga, nós temos que resolver. Uma das formas foi reduzir despesas, otimizar recursos e buscar apoio do setor privado. E isso, eu sei fazer. Débora. Prefeito, o senhor já disse mais de uma vez, já chamou o ex-presidente Lula de bandido. Ele ainda não foi condenado, sequer julgado. Queria saber se o senhor acha que é certo fazer esse pré-julgamento ou se o senhor acha que isso é um pré-julgamento? Débora, não se deve fazer pré-julgamento. Eu não gosto do presidente Lula, nem gosto da atuação dele, nem gosto das mentiras que ele propaga e continua propagando. Ele foi, a meu ver, um mal para o Brasil. Ele produziu mais mal do que benefício. Então, quem faz, quem deve fazer o julgamento dele é a justiça. Ele está no Lava Jato, tem mais de cinco, acho que são sete processos, se eu não estou enganado, que ele está respondendo. Quem deve dar o juízo disso é a justiça. Mas que ele mente, mente. Mas o senhor chama ele de bandido. Uma pessoa que mente é bandido ou uma pessoa que rouba ou comete algum crime é bandido? Alguém que ganha um apartamento triplex no Guarujá, de uma construtora que prestou serviços em abundância para o erário público, não é exatamente uma pessoa modelada em termos de honestidade. Eu não quero defender, mas isso ainda não ficou totalmente provado. Talinhos e etc e tal também de outra construtora não é exatamente um modelo de decência. Eu não tenho procuração aqui para defender, mas é que ainda a justiça ainda não teve essa conclusão, não chegou a essa conclusão, ainda são investigações. Espero que ela conclua. E se ele for para Curitiba, lá visitaremos. Vamos levar chocolate para ele. Vamos a uma pergunta enviada pelo Facebook, pelo telespectador Flávio Pinheiro Verli. Minha pergunta é simples, diz ele. O Uber vai continuar na cidade de São Paulo? Vai continuar, sim, mas vamos ter uma nova regulamentação. Houve uma expansão muito forte, Augusto, dos aplicativos. Hoje você tem Uber, Cabify, 99 táxis, são vários, são quatro que já existem, daqui a pouco vai vir um quinto, um sexto, como acontece em Nova York. Mas não pode haver uma distinção onde motoristas de táxi estão regulamentados, são cerca de 37 mil na cidade de São Paulo, pagam taxas, pagam emolumentos, custa caro você ser motorista na cidade de São Paulo, fora o custo operacional do veículo. E não pode, evidentemente, não podem os aplicativos não terem uma regulação adequada. Nós conseguimos, na Justiça, superar uma liminar que dava a eles o direito de operar sem pagar as taxas, sem pagar aquilo que devem à Prefeitura de São Paulo. Agora, expandiu-se muito, fala-se em 90 mil motoristas de Uber. Eu não tenho nada contra o Uber, nem contra o serviço, quero deixar isso bem claro, ele é importante para a cidade. E também não posso ter, nem poderia, contra a oportunidade do emprego e renda para 90 mil, 80 mil, 70 mil, o número que for. Mas tem que pagar. A cidade tem que ter a regulação, tem que ter a disciplina para até ter igualdade também. Não faz sentido que uns paguem, outros não. Thais, queria fazer uma pergunta. Voltando a essa questão do presidente Lula e do PT em geral, prefeito, o senhor, durante toda a gestão petista no governo federal, recebeu, as suas empresas no Grupo Dória receberam milhões em patrocínios, em investimentos de outras naturezas de publicidade. De certa forma, eu acho que dá para dizer que o senhor também se beneficiou da gestão petista, inclusive da Petrobras, que a Petrobras também patrocinou alguns eventos do LID. O senhor não tem esse, o senhor faz essa, porque tem uma relação público-privada que vai também na mesma linha das doações, que de certa forma o senhor se coloca em lugares diferentes. Então, quem entende se do ponto de vista da gente, quando o senhor é ente privado, o senhor pode receber todos esses patrocínios? O senhor se constrange hoje em dia? Thais, não, não há constrangimento, como não há constrangimento também para a Folha de São Paulo, um jornal competente, sério, que você representa, que tem anúncios da Petrobras, da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, do Ministério da Saúde, do Ministério da Justiça, de tantos outros que ao longo da gestão Lula e Dilma veicularam no jornal. E nem por isso o jornal perdeu a sua independência e o direito às suas críticas, como não produz nenhuma inibição às críticas atualmente, tendo mídia do governo federal. O grupo que eu montei, que formei, hoje é dirigido pelo meu filho, João Dória Neto, tem veículos de comunicação, tem televisão, tem internet, tem revistas que veiculam publicidade de empresas que disputam mercado, normalmente. Então, não há nenhum constrangimento nisso, não há mistura, como não há nos veículos sérios de comunicação, entre os quais, eu volto a repetir, a Folha de São Paulo que você representa, também nos veículos de comunicação vinculados ao LIDI, nunca houve essa mistura. Aliás, eu nunca deixei de ter a minha postura crítica, mesmo durante o período Lula e o período Dilma. Pergunte aos ministros que atuaram para Dilma e Lula se eu fui condescendente com eles. Mas, naquele momento, nos eventos em Comandatuba, nos eventos do LIDI em geral, o senhor recebia muitos ministros, quadros ligados ao PT e tal, e convivia, e unia eles em todos os debates do LIDI, e não era essa crítica com esses adjetivos que o senhor usa hoje, né? Bom, eu nunca convidei o Lula e nem a Dilma. E eu tenho amigos no PT, eu não tenho ódio do PT, eu tenho críticas muito duras ao PT. E ao Lula Mas tenho amigos que atuaram, que foram ministros, que foram secretários, alguns que são deputados, são vereadores, são senadores e que eu respeito, mesmo estando no PT. Ricardo Sete. Perfeito. O senhor é um raríssimo caso de político, mesmo do PSDB, que não tem medo da palavra privatização, que faz tremer todo mundo no país e é que é um instrumento de progresso em todos os países civilizados, né? Eu queria saber como é que está sendo a execução do seu projeto, do seu pacote de privatizações, que tipo de resistência está encontrando e de onde ela provém. E como é que está andando, né? É, como é que está andando. O que já andou? Ricardo, resistência não há. O projeto envolve 55 áreas, é o mais audacioso programa de privatização já realizado numa cidade, no Brasil, em todos os tempos. E um dos mais audaciosos, você considerar o conjunto do volume que isso pode representar, se equivale a muito daquilo que o presidente Fernando Henrique fez na sua gestão em programas de privatização, parcerias e PPPs. A modelagem é uma modelagem de desestatização. O Estado tem que ser eficiente, o Estado tem que ser produtivo naquilo que faz. Não adianta ele estar presente onde ele não é bom, onde ele não é competente, onde gera prejuízo e gera maus serviços. Não é só função também, né? Não é só função. Sem empresário. Modernamente, aí vem um pouco da resposta que eu estava dando ao Eugênio. Isso não se justifica mais hoje em dia. Você tem que ter um Estado eficiente, produzindo onde ele é necessário, saúde, educação, segurança pública, habitação popular, principalmente. Não há resistências. Uma parte desse programa tem que ter aprovação da Câmara Municipal de São Paulo. Outra não. Mas quando você vai... Está andando bem na Câmara? Perdão? Está andando bem? Não há resistência na bancada, por exemplo? Não, haverá sempre da oposição. Os partidos como o PT, PSOL, PCdoB, etc., evidentemente farão as suas objeções e a sua oposição, que eu entendo isso também com normalidade. O sentimento deles é diferente do nosso. Eles acreditam no Estado poderoso, gordo, inchado. Eu acredito no Estado enxuto, eficiente, produtivo, atendendo a necessidade dos mais pobres e dos mais humildes. Essa é a nossa proposta para os programas que vamos realizar. Na desestatização, especificamente, dois bens da cidade de São Paulo serão privatizados. O Autódromo de Interlagos e o Complexo do AMB. Os demais serão objetos de concessão e PPPs. Todos os demais, privatização, esses dois. Paquembu também? Perdão? Paquembu é concessão. Concessão por prazo determinado. Ele continua sendo propriedade do município, mas será concedido ao setor privado para a sua administração. Venda é o Autódromo que não vai mudar, Ricardo, isso é importante até para explicar aos telespectadores. Ele não vai mudar a sua finalidade. O Autódromo continuará sendo Autódromo de Interlagos, só que modernizado, mais eficiente, mais bem administrado, mais bem protegido. Vai ser um Autódromo de primeiro mundo e não hoje um Autódromo de, vamos dizer, segundo mundo. Terceiro mundo ele não é, mas não é um Autódromo de primeiro mundo. Se você visitar os Autódromos, como eu já visitei alguns em países da Europa, Estados Unidos, da Ásia, a distância é quilômetro. E o Parque Anhembi também. Há já visto, no caso do Anhembi, um programa feito pelo governo do Estado, ali no Centro de Imigrantes, em São Paulo, que era um centro que dava prejuízo, não funcionava bem. Hoje é um grupo francês, o Grupo GL, extraordinário investimento que fizeram, de mais de 400 milhões de reais no valor da outorga e nos benefícios ali aplicados, investidos. Hoje São Paulo tem um centro de convenções ao lado do Transamérica e do Center Norte de primeiríssimo mundo. O Anhembi continua sendo um bom centro de convenções, mas ficou distante porque não há recursos suficientes para o investimento necessário para que ele seja competitivo. Quando ele for para o setor privado, ele vai gerar mais empregos, mais impostos, mais benefícios, mais feiras, congressos e convenções e, portanto, o benefício geral para a cidade de São Paulo. Teremos agora outro ligeiro intervalo. Voltamos já já com o prefeito de São Paulo, João Dória. Estamos de volta para o terceiro bloco da entrevista com o prefeito de São Paulo, João Dória. Prefeito, já existe, já está definida a destinação do dinheiro obtido com essas privatizações? Por exemplo, o Pacaembu vai para a área de esporte? Os recursos, sim. Nós estamos formando... Especificamente o Pacaembu vai para a área de esporte? Tem muita gente interessada em saber. Vai, o Pacaembu não vai mudar a sua finalidade, ele continuará sendo um estádio de futebol e práticas esportivas. Ele não vai ser centro de eventos, ele vai funcionar para o esporte. Várias modalidades de esporte, mas para o esporte. Ele não será privatizado, ele será concessionado. A modelagem está sendo feita, provavelmente, por 20, 25 anos para, enfim, uma empresa, um consórcio que queira, inclusive, até um time de futebol se desejar, poderá se candidatar disputar e, se vencer, vai administrar o estádio municipal do Pacaembu. Ele é um estádio tombado, ele tem a proteção do Condefate, também do Compresp, que é o órgão municipal, mas ele não precisa ser modificado estruturalmente, ele precisa ser melhorado funcionalmente, melhorar a acessibilidade das pessoas com deficiência, não tem condições adequadas de acessibilidade, o grau de conforto precisa melhorar, segurança de bombeiros e a segurança plena, inclusive, na parte hidráulica, elétrica, o estádio precisa de reformas agudas nesse sentido e uma gestão mais eficiente para que o seu uso seja mais contínuo. Mas continuaremos ali ter as melhores partidas de futebol do Brasil no Pacaemundi. Eu assisti, aliás, o meu primeiro jogo do glorioso Santos Futebol Clube e que ganhou do Palmeiras. Antes de passar a palavra para o Eugênio, eu queria saber o seguinte, o que é que você vai fazer na Coreia? Você viaja... Hoje. Hoje à noite. Hoje à noite. Embarco agora, um pouco depois da meia-noite, para Dubai, de Dubai para Seul. Tem alguma coisa ligada à privatização? Não. Diferentemente da outra viagem que eu fiz aos Emirados Árabes e ao Catar, onde o foco era a venda, aliás, o tema que nós estamos discutindo exatamente agora, é posicionar os fundos, os grandes fundos soberanos dessa região para as oportunidades que nós estamos oferecendo. Essa viagem para a Coreia tem outro objetivo. É a busca de tecnologia para saúde, transporte urbano, a revitalização de córregos e rios, portanto, na área ambiental e gerenciamento urbano da cidade. Seul é um exemplo hoje de uma cidade urbanizada, corretamente urbanizada, muita eficiência no transporte público, uma eficiência extraordinária nos sistemas de telemedicina, prontuário médico, prontuário eletrônico. Nós queremos buscar essas tecnologias com um detalhe, financiados por bancos coreanos. Ao lado de empresas coreanas, você tem aí LG, Samsung, Hyundai, uma série de outras empresas de altíssima qualidade que, se financiadas forem por bancos coreanos, em regime de PPP, a cidade de São Paulo tem todo o interesse. E é isso exatamente que nós vamos tratar lá. Eugênio, agora a roda aberta. Eu queria perguntar um pouco mais sobre o projeto da privatização e das concessões em São Paulo. Exatamente o seguinte, quanto a prefeitura espera arrecadar, em quanto tempo e qual a destinação desse dinheiro? Do todo, entre privatização, concessões? Primeiro, respondendo pela última, nós vamos ter um fundo, um fundo municipal de desestatização, que será um fundo imobiliário, um fundo que vai ser o agregador e o fiel depositário de todos os recursos advindos da privatização, concessões e PPPs. Porque se isso vai para o Tesouro, Eugênio, é destrutivo. Nós não vamos permitir que esse recurso vá para financiar máquina pública, vá para financiar a gestão da Prefeitura de São Paulo. O custeio, não. Isso é para investimentos. E para onde vão? Respondendo a sua segunda questão. Então, o senhor é um crítico das privatizações do governo Fernando Henrique, nesse sentido? Não, estamos falando de São Paulo, gestão João Dória, 2017, 2018, 2019 e 2020. Aqui é o meu foco, Eugênio. O mundo muda, as coisas mudam, evoluem. É uma análise do passado, hoje não se aplica. Vamos trabalhar aqui, no presente. Agora esse dinheiro não vai para o custeio? Não vai para o custeio, não pode ir para o custeio. Não faz sentido você fazer um programa de privatização, a meu ver, para custear a máquina pública. E quanto vai ser? Deixa eu só te dizer o que nós vamos fazer. Quais são as prioridades? Aí responde a terceira pergunta que você fez. Prioridade, pela ordem, saúde, educação, habitação, serviços e obras. Essas são as quatro áreas prioritárias deste fundo que vai capturar recursos de privatização, concessões e PPPs. A nossa expectativa é, neste momento... PPP, que é parceria público-privadas. Neste momento, o projeto está sendo apresentado na Câmara, formalmente apresentado, ao longo do mês de abril, início do mês de maio. Nossa expectativa, se tudo correr bem, esperamos que corra, até o final do mês de junho, deveremos ter a aprovação daquilo que necessita de aprovação da Câmara Municipal. E já no segundo semestre, o início das modelagens públicas e, onde for privatização, faremos em leilões na Bolsa, na BMF Bovespa, em São Paulo. Respondendo a sua terceira questão, valor mínimo que nós desejamos, 7 bilhões de reais no conjunto. São 2,5 bilhões de dólares no conjunto. É daí para cima. Agora, o prefeito, o senhor falou se tudo correr bem. Agora, se tudo correr mal, porque... Mas eu sou otimista, vai correr bem. Não, muito bem, mas depende do legislativo, não é só uma ação do Executivo. A Câmara Municipal precisa aprovar tudo isso. De onde é que a Prefeitura tiraria dinheiro? O senhor tem um plano B? Não, é só um plano A e o plano A vai funcionar. Primeiro, não é tudo que precisa de aprovação da Câmara. Algumas áreas de concessão não têm necessidade de ter aprovação. É um ato do Executivo. Mesmo assim, nós estamos apresentando na Câmara para dar total transparência sobre todo o projeto. E, aliás, começamos esta semana, Silvio, as audiências públicas para o programa de privatização ou de desestatização, que envolve as três modelagens. Volto a repetir, PPPs, concessões e privatizações. As audiências começaram e vão seguir ao longo das próximas semanas e o público, as pessoas podem participar livremente, vereadores, quem desejar, participa delas. Então, não há um plano B. Eu acredito, funcionalmente, no plano A. Nós temos uma boa base na Câmara. É porque caixa não tem, né, Prefeito? Capacidade de investimento, hoje, a Prefeitura não tem. Não, nós temos um déficit de 7,5 bilhões de reais. E nós precisamos buscar recursos para fazer política pública. Qual é o vereador que vai se negar a buscar recursos para saúde, para educação, para habitação popular? O que ele vai dizer para o seu eleitor? O que ele vai dizer para aquele líder comunitário e dizer, olha, eu votei contra saúde no seu bairro, eu votei contra habitação popular para as pessoas que estão na rua, que estão morando em barracos ou estão embrulhados em cobertores debaixo de viadouros. Eu votei contra a educação do seu filho na creche. Você acha que ele será capaz de responder isso condignamente? Prefeito. Você está confiante na sua base? Eu acho que alguns dos seus, os vereadores da sua base têm dito, inclusive, que eles têm tido dificuldade de dialogar, eles dizem que tem... Não, nenhuma. Diálogo tem. Agora, outros tipos de troca e escambos não tem. É muito claro isso. Diálogo aberto. Aliás, o diálogo é tão bom que eu propus, eu propus, eu não fui convidado, eu propus ir à Câmara todos os meses, uma vez por mês, independentemente se for convidado a ir, irei quantas vezes sendo convidado, irei. Mas uma vez por mês eu vou ao gabinete da presidência da Câmara com todos os vereadores da situação, da oposição, todos podem participar. Eu vou com os secretários e ali fazemos um bom debate. Na sua última ida à Câmara, metade dos vereadores que estavam previstos para ir não foram. Dá para a gente concluir... Posso esclarecer para você? Deixa eu só concluir na pergunta. Não, não é para você não errar no enunciado. A reunião foi na Prefeitura e não na Câmara Municipal. Com a base aliada. E só a base aliada. Essas idas à Prefeitura é com todos os 55 vereadores. Metade dos vereadores que estavam previstos para ir não foram. A gente pode concluir que essa metade estava na expectativa de ter escambo de outra natureza e não foi por conta disso ou porque de alguma forma se sentiu insatisfeita com a interlocução? O grau de entendimento tem que ser constante nisso. Eles sabem que conosco, todos eles, indistintamente, não tem nenhuma situação de tomar lado a cá. Isso não existe na Prefeitura de São Paulo, na nossa gestão. Aliás, eu falei isso durante a campanha e temos cumprido. E se alguém pensa ao contrário, está errando porque não vai ter campo para esse tipo de situação. Prefeito, agora vamos na questão concreta. Já teve algum projeto recusado? Nenhum, nenhum. Ao contrário, a Lei Cidade Linda foi aprovada em tempo recorde que estabeleceu multas de 5 mil e 10 mil reais para os pichadores, inclusive com votos do PT, com votos do Partido dos Trabalhadores. Mas é importante a resposta a Thaís. Thaís, diálogo é muito importante. Nós temos que respeitar o Poder Legislativo e estabelecer com eles uma relação sólida e positiva. Nós não proibimos vereadores de fazerem indicações. Se existem pessoas corretas, com bom currículo, com ficha limpa, não há nenhum impedimento. Associação comercial pode indicar, lideranças comunitárias podem indicar, você pode indicar, não tem problema nenhum. Tendo espaço e tendo oportunidade para isso, desde que a pessoa tenha bom currículo, não há má política em você observar isso. E é essa a relação que nós temos construído com os vereadores da cidade de São Paulo. Tanto os da base quanto os demais, mas sempre evocando o bom diálogo e a absoluta transparência. Por isso que eu tenho muita confiança na Câmara. A Câmara tem um bom presidente, o Milton Leite tem se revelado um bom presidente, tomou atitudes muito duras no sentido de reduzir as despesas da Câmara Municipal. A mesa diretora foi bem composta, o PT participa. Há uma relação bem democratizada na Câmara de São Paulo. Por isso que eu tenho muita tranquilidade que haverá apenas o Plano A e isso vai funcionar. Eugênio, então, Débora e Sete, vamos ver se dá tempo. É muito rápido. Volta. É porque essa resposta, prefeito, mostra que está se fazendo política na Prefeitura. Ele está fazendo política. Política do bom entendimento. Do bom entendimento. Eu queria voltar, só um pouco, é como se fosse um parênteses no programa, porque o seu discurso o tempo todo afirma eu não sou político, eu sou um gestor. Um gestor, na cultura das empresas, é um gestor que toma decisões sem ter que consultar todo mundo. Ele toma decisões de acordo com os números, de acordo com necessidades de gestão. Um político negocia. A preocupação que inspira esse discurso se eu não sou político é a seguinte, parece que isso reforça um coro e um entendimento de que a política como um todo é ruim. O seu partido é obra de políticos, desde Mário Covas, desde Franco Mundo. Dois políticos. Foram políticos. Bons políticos. O senhor não se vê falando abertamente, o senhor não se vê como um político, mas um político de outro tipo, mas o que o senhor está fazendo e o senhor acabou de escrever é política e o Brasil precisa acreditar na política. O senhor sabe disso mais do que ninguém, porque fora disso não há caminho. Concordo com você, até porque o processo democrático exige a política. Não há democracia sem poder legislativo, sem poder executivo, sem poder judiciário, sem entendimento, sem diálogo e sem debate. Não se sustenta a democracia sem isso. Democracias autênticas, não algumas aqui latino-americanas que são disfarces de democracia. O Brasil, felizmente, os pilares são sólidos nesse sentido. E isso eu valorizo, como valorizo o entendimento. Essa é a boa política. Eu tenho uma pequena discordância com você, mas acho que é mais semântica do que de conteúdo. Líderes empresariais, os verdadeiros líderes, não impõem, eles dialogam com os seus executivos, dialogam com os seus acionistas e estabelecem planos, projetos e a execução dos mesmos. Esse tempo de empresários tiranos acabou, isso não existe mais no setor privado. Não dialogam com o povo, não vão lá embaixo. Não vão. Com os consumidores, eu vejo. Se você tem uma empresa que vende produtos, se você não tiver capacidade de dialogar com o consumidor, provavelmente um concorrente seu terá e ele será melhor do que você. Ricardo Sete faz a última pergunta deste bloco. Perfeito. A Débora, muito pertinentemente, levantou a questão que o senhor chama o ex-presidente Lula de bandido e não foi coordenado. Eu pergunto o seguinte, ou figurões do PSDB estão sendo mencionados na Lava Jato como participantes da ladruagem. Isso constrange o senhor como integrante do PSDB? Não. Mostra que os valores do PSDB, o PSDB não teme nenhuma investigação. O PSDB não teme a verdade. O PT teme. O PT teme. Quis constranger, inclusive, ministros do Supremo e outros juízes. Quis até indicar para constranger e dominar o Supremo para evitar que investigações fossem feitas. Não fosse esse juiz, na minha visão, um herói brasileiro, Sérgio Moro, certamente o PT ainda estaria aí produzindo mentiras, produzindo farsas e produzindo assaltos ao dinheiro público. O PSDB não produz assaltos ao dinheiro público. Agora, onde tiver que ter investigação, eu defendo plena investigação e duvido que alguém no PSDB defenda algo diferente. E se houver condenação no PSDB, o senhor vai virar público? Perdão? Se houver condenação no PSDB... Já houve, Eduardo Azeredo, em Minas Gerais. O senhor vem a público fazer o mesmo tipo de defesa? É a pena, isso se aplica. Tem que ser aplicado. A pena vale para todos. Não tem lei para uns e lei para outros. A lei tem que valer para todos, Thaís. Por favor, eu tenho que fazer agora um ligeiro intervalo para que... Voltamos já já com o quarto bloco que não será o último da entrevista com o prefeito de São Paulo, João Doria. Excepcionalmente, teremos hoje um quinto bloco. Até já. Estamos de volta para o quarto e último e penúltimo bloco da entrevista com o prefeito de São Paulo, João Doria. Eu repito que, excepcionalmente, teremos nesta noite um quinto bloco. Antes da pergunta da Débora, vamos a uma pergunta enviada pelo Facebook pelo telespectador Paulo Portela. Prefeito, quando serão retomados os pagamentos dos precatórios pela prefeitura? Bem, esse é um tema muito, eu diria, expressivo dentro da prefeitura e também do governo do estado de São Paulo. Uma pergunta, interrompendo. Pois não. O nosso telespectador sabe o que é precatório? Eu mesmo tenho alguma dificuldade. Ah, eu peço ao prefeito, por exemplo, que inclua na resposta o que quer. São dívidas que a prefeitura tem perante aqueles que no passado conquistaram esse direito no plano trabalhista, São dívidas, muitas delas muito antigas. Muito antigas, mas muito, muito antigas. 50, 60, 70 anos, 20 anos, são muito antigas. Nós temos que administrar isso. Há uma medida, neste momento, no Congresso Nacional, de autoria do senador José Serra, que posterga por mais dois anos a obrigatoriedade do pagamento, perdão, por quatro anos, se eu não estou enganado, a obrigatoriedade do pagamento dos títulos precatórios. Neste momento, se os municípios, não apenas São Paulo, mas os municípios de forma geral foram obrigados a pagar todos os precatórios, não haverá recursos para isso. No caso de São Paulo, ora, uma cidade que tem 7,5 bilhões de déficit não pode pagar precatórios neste momento. Eu não quero dizer que as pessoas que por direito têm a receber que não vão receber, mas neste momento, São Paulo, como certamente a maior parte, se não todas as cidades, não tem condições para pagar precatórios neste momento. Esse é um tema duro, mas essa é a realidade. Débora. Prefeito, eu queria saber a sua opinião sobre o atual texto, quer dizer, na verdade ainda vai passar por mudanças, mas da reforma da Previdência, quero saber a sua opinião, em especial sobre a idade mínima e a diferenciação entre uma idade mínima de homem e mulher, que hoje em dia, pelo texto, está igual para homem e mulher, 65 anos. Olha, eu sempre defendi igualdade entre homens e mulheres. Há pessoas que questionam isso e que entendem que os tempos deveriam ser distintos entre homens e mulheres. Eu, pessoalmente, se a igualdade deve ser defendida, deve ser defendida para isso também. Não faz sentido, sensatamente, 55 anos para efeito de aposentadoria. É muito cedo. No passado, ok, mas o passado é remoto. Há certas coisas que 20, 30, 40 anos depois, aliás, nem precisaria tanto tempo, mudam. Eu tenho 59 anos, eu me sentiria hoje envergonhado se eu tivesse que receber aposentadoria a partir de 55 anos. Eu estou em plenas condições das minhas faculdades mentais, físicas, tenho condição de trabalhar, de produzir para receber aposentadoria com 55 anos. É um custo muito alto para o país. É alto para o país pagar cortes de magistrados, pagar militares, pagar aposentados numa fase tão, tão ainda produtiva de vida. Ok, os que já receberam, os que já iniciaram, a meu ver, e o governo e o Congresso estão certos em garantir esse direito, que é um direito adquirido. Mas das novas, ou seja, a partir do momento do corte, não faz sentido você ter aposentadoria com 55 anos de idade. Prefeito, deixa eu aproveitar então que a pauta saiu um pouquinho da cidade de São Paulo rapidamente e foi para Brasília. Eu queria perguntar... Vamos trazer ela de volta para São Paulo. Vai para Curitiba. Já, já. Mas deixa eu então fazer uma pergunta para o senhor, que é o seguinte. O senhor foi eleito na primeira eleição com novas regras eleitorais, especificamente, e aí vai minha pergunta, que vetam o financiamento de empresas para campanhas? Como empresário, hoje como político e talvez como candidato que o senhor vai dizer que o senhor não é no ano que vem. O que o senhor acha dessa regra? O senhor acha que ela precisa ser mudada, não precisa ser mudada? O que o senhor pensa sobre financiamento de campanha? Precisa mudar, Silvio. A realidade é diferente daquilo que foi projetado. Eu entendo que o Superior Tribunal Eleitoral fez com a melhor das intenções. Eu tenho plena convicção disso, a melhor das intenções. Mas o país não tem condição para financiar plenamente campanhas. É um custo muito alto para o Brasil. E custa ao erário, custa a nós que pagamos impostos um programa 100% de financiamento público de campanha. Aliás, eu sou contra, inclusive, a situação de a cada dois anos campanha política. Nós temos que ter na reforma política a igualdade. Faz-se uma eleição para tudo. Presidente, governador, deputado federal, senador, deputados estaduais, prefeito. O país não resiste a cada dois anos a campanha. Custa muito caro isso. Agora, o que eu defendo? Acho que deve-se manter uma parte em financiamento público de campanha, estabelecer limites. Aliás, essa foi uma questão vitoriosa deste novo projeto. Isso sim foi correto, estabelecer limites. Limites, inclusive, para efeito de comunicação. Os cortes que foram determinados do ponto de vista de uso, sobretudo de marqueteiros, e uso de televisão e acesso, foram adequados, a meu ver. Eu vivi essa experiência, portanto, ela é perfeitamente viável. Mas eu defendo que possa haver financiamento, parte de financiamento privado, com absoluta transparência e limites estabelecidos. Limites e regras para isso. Até o dia que o país tiver riqueza suficiente e puder financiar 100% as suas campanhas. Enquanto isso, não há possibilidade. Thaís. O senhor concorda com diversos políticos, entre eles, alguns do seu partido, como o vice-presidente Fernando Henrique, de que é preciso ter uma diferenciação do envolvimento deles próprios, dos políticos em geral, com caixa 2 e propina, corrupção. Thaís, eu tenho uma opinião bastante pessoal sobre isso. Os dois são condenáveis. Tanto caixa 2 quanto propina. Mas no argumento deles é preciso diferenciar uma coisa da outra, porque, do contrário, todo mundo vai para a vala comum. De fato, são diferentes. Mas, a meu ver, eu repito, essa não é uma opinião partidária, é uma opinião pessoal. Ambas são condenáveis. Eugênio. Sim. Eu gostaria de saber qual o melhor político, na sua opinião, qual o melhor político do Brasil, qual o maior líder empresarial do Brasil, na sua opinião. Isso talvez gere ciúme dentro da sua vida de empresário, no LID, e tudo mais. Por exemplo, ele me pôs na frigideira aqui. Talvez seja mais difícil o senhor apontar o melhor líder empresarial do que dizer qual o melhor político do Brasil em tempos recentes, na sua opinião. Qual o maior livro da literatura brasileira, na sua opinião, e qual o maior líder sindical do Brasil? Bom, do ponto de vista frigideira, com a chama em alta escala. Eu vou começar sobre política. Eu prefiro falar daqueles que, no passado, foram grandes líderes. Eu classificaria André Franco Montoro e Mário Covas como dois grandes líderes que deram extraordinária contribuição, não pelo fato de serem do meu partido, mas que deram grande contribuição para a democracia brasileira, deram contribuição para a formação partidária e foram pessoas que marcaram as suas vidas pela honestidade e pela decência. No plano empresarial, eu destacaria também do passado, até para não cometer uma injustiça com vários grandes empresários que estão em vida, são produtivos e são pessoas pelas quais eu tenho a maior respeitabilidade. Mas eu classificaria o Antônio Hermir de Moraes como uma figura de uma nobreza, de uma grandeza extraordinária e memorável. É um exemplo, aliás, falando sobre literatura, estou exatamente lendo o livro escrito pelo professor Pastor, pelo professor José Pastor sobre a vida e a trajetória de Antônio Hermir de Moraes. Faz falta, ele faz falta. Um livro e um líder sindical. Um livro é exatamente esse. O livro é esse. Que reproduz a história. Um líder sindical que o senhor mais admirou. Olha, o mundo sindical não é o meu mundo. Então, para não fazer nenhuma classificação nem para lá, nem para cá, prefiro omitir a minha resposta. Esse mundo não é o meu mundo. Aliás, o mundo sindical precisa ser revisto também, tanto no plano patronal quanto no plano dos trabalhadores. Ricardo Sete. Perfeito, o radar da revista Veja publicou um dia desse uma nota de um diálogo que teria havido entre o governador Geraldo Alckmin e o senhor, no qual ele diz mais ou menos o seguinte, João, tem coisas na política que a gente faz quando quer e tem coisas na política que a gente faz mesmo quando não quer. E que tenha sido entendido como um recado que ele passou de que ele está passando o bastão de candidato para o senhor. como é que foi esse diálogo? O senhor interpretou dessa forma e se o cavalo passar reado o senhor não vai montar mesmo? Olha, Ricardo... É impossível. Volta ao tema, né? Volta, o cavalo fica girando aqui, por isso que é o Rada Viva. O cavalo vai girando, está encilhado. Perguntar não ofende. Não ofende, não. Ricardo, eu converso quase que diariamente com o governador Geraldo Alckmin, volta a repetir, tenho grande estima, grande admiração por ele. Curiosamente, nesse diálogo, ele reproduziu uma frase muito próxima da frase que o presidente Fernando Henrique reproduziu numa recente visita que eu fiz a ele. Eu tenho muita estima pelo presidente Fernando Henrique. O fato de não ter citado, Eugênio, entre os líderes, não é diminutivo. Aqui há vários. Não é porque ele foi contra a sua candidatura para prefeito? Não, não, não. Eu reproduzo aqui, mais uma vez, a minha estima e profunda admiração pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Uma figura emblemática na vida política, pública. Eu diria que o Fernando Henrique está na fase da sabedoria plena. Hoje é um sábio, a meu ver. uma figura importante, sólida na democracia brasileira. Mas as frases foram muito símiles. Curiosamente, numa mesma semana onde eu conversei com essas duas grandes lideranças do meu partido, o PSDB. A frase do Fernando Henrique se assemelha à do Alckmin, dizia, olha, João, nem sempre na política é o que você quer, mas sim o que o povo deseja. Essas foram as duas frases em colocações distintas, mas com o mesmo sentido. E elas refletem sabedoria. É preciso ter ciência de que não basta o seu desejo pessoal, não basta o seu anseio pessoal. É preciso que a população reproduza esse desejo. É ela quem comanda a vida política. Mas a minha pergunta é justamente o contrário. Não estou mencionando o seu desejo pessoal. Estou mencionando o desejo de muita gente do seu partido de que o senhor seja o candidato. Não duvido da sua palavra de que quer ser prefeito, mas as circunstâncias podem empurrá-lo para isso. E aí, se o cavalo passar readinho, você não vai voltar mesmo? Não, nesse sentido, não houve. Essa interpretação por parte do governador Geraldo Alckmin não houve. Aliás, ele é extremamente comedido. Quem o conhece sabe disso. Ele é muito ocioso, muito cuidadoso no trato desses temas e até nas frases e nos diálogos que ele empreende. Prefeito, para encerrar esse quarto bloco, o senhor vai viajar agora, está viajando para a Coreia, volta e faz outra viagem. O que o senhor contasse? O que o senhor vai fazer nessas outras viagens? Augusto, vai ser uma viagem muito curta e muito rápida. Eu vou a uma audiência com o Papa Francisco, que foi organizada por Dom Odilo Scherer, que é o nosso cardiorcebispo aqui de São Paulo, e na volta de Roma paro em Lisboa e participo do seminário que o ministro Gilmar Mendes promove mais uma vez junto com uma universidade portuguesa. Faço ali uma palestra. Em que dia você vai encontrar o papo? Você vai encontrar o papo. E será no dia 17 ou 19? Dia 19. Eu vou no dia 18 e dia 19 estarei com o Papa Francisco às 10 horas da manhã e logo às 15 horas estarei em Lisboa para a palestra no seminário promovido pelo ministro Gilmar Mendes e outros juristas portugueses. Tem algum pedido especial ao Papa? Farei sim. Farei o pedido para que ele mantenha a decisão. Aparentemente, ela não se confirmou para vir a São Paulo para os 300 anos de celebração de Nossa Senhora do Aparecido. Ele havia marcado, aparentemente houve aí um recuo e eu quero tomar liberdade de sugerir ao Papa. É apenas uma sugestão evidente que eu não tenho a menor capacidade de influenciar. Mas apenas para lembrar, são 300 anos da padroeira do Brasil, o país com a maior força católica do mundo. Temos tempo para mais uma pergunta. O senhor é católico? Sou. Fez primeira comunhão, crisma, como é que é? Tudo. Crismou? Fiz a crisma, fiz tudo. E vou à igreja, ultimamente não tenho conseguido com a frequência que eu desejava na igreja São José no Jardim Europa. Mas faço as minhas orações todo dia. Prefeito. O senhor citou o ex-presidente Fernando Henrique, ele, numa recente entrevista, deu uma declaração que ficou uma coisa meio malfinetada, né? Dizendo que gestor não inspira nada, tenha que ser líder. Como é que o senhor interpretou essa fase? O senhor ficou chateado? Não, eu não fico nunca chateado com o presidente Fernando Henrique. Eu gosto muito dele, volto a repetir isso. Mas logo depois, um dia ou dois depois, ele deu uma outra declaração, respondendo a um jornalista que perguntou a meu respeito, ele disse, o João é um balão, um balão em ascensão, um balão que sobe. E eu fiquei muito feliz com essa... Mas um balão é oco, prefeito. Um balão é vazio. Não. Não tem nada por dentro. Nesse sentido, a observação dele não se referia a isso, e sim, a ascensão. Eu entendi isso como uma mensagem muito positiva e até carinhosa do presidente Fernando Henrique. Vamos para mais um ligeiro intervalo e voltamos já já para o quinto e último bloco da entrevista com o prefeito de São Paulo, João Dória. Voltamos para o quinto e último bloco da entrevista com o prefeito de São Paulo, João Dória. Prefeito, como estamos conversando sobre os 100 primeiros dias de governo, eu queria que você fizesse um balanço conciso dos dois projetos que talvez tenham sido os mais discutidos ou debatidos durante a campanha. o Corujão da Saúde e o aumento da velocidade das marginais. E tem o Cidade Linda também, que é comandado pelo Bruno Covas. São três programas, entre vários, vitoriosos. Corujão da Saúde, nós prometemos em 90 dias zerar o déficit que nós herdamos de 476 mil exames na rede pública municipal de saúde. Cumprimos o compromisso, aliás, antes de completar com 83 dias, nós zeramos esse déficit. Na verdade, foram 333 mil exames realizados, porque vários dos anteriores desistiram ou algumas pessoas procuraram outras formas de realizar isso. E o programa continua? Continua, porque, obviamente, a demanda não para. E você agora tem novas solicitações, novas demandas com a obrigatoriedade. Perdão? Mesmo tipo de atendimento. Mesmo tipo de atendimento, mas sem o Corujão. O Corujão é um programa emergencial que poderá voltar a qualquer momento. Qual é a nossa obrigação? Fazer o atendimento em, no máximo, 60 dias. Casos de urgência em 30 dias, casos, vamos dizer, com normalidade, até no limite de 60 dias. Isso é aceitável, como é aceitável até na rede privada de exames. Mais do que isso, se houver qualquer desregulação, imediatamente o Corujão volta a funcionar. São 44 hospitais conveniados, vários, na sua maior parte, hospitais privados, incluindo Einstein, Sírio-Libanês, Beneficência Portuguesa, Oswaldo Cruz, Agacor, hospitais de ponta e de referência. Cidade Linda, fizemos 15 movimentos esse final de semana. Foi o 15º movimento. São ações com 28 atividades. Recuperação de asfalto, tapa-buraco, recuperação de calçada, sinalização aérea, sinalização terrestre, recuperação de jardins, recuperação de praças, troca de iluminação, queimada, recuperação do ambiente urbano nas áreas onde atua. Participam de 700 até 1.400 pessoas numa ação coletiva que começa num sábado e vai até sexta-feira da semana seguinte. Já fizemos 15 desses movimentos que são coordenados pelo vice-prefeito e secretário das prefeituras regionais, Bruno Covas. E o outro programa da Marginal Segura. Eu prometi e cumpri. Marginal Segura começou no dia 25 de janeiro, que não é um programa apenas de aumento da velocidade máxima na pista expressa das marginais Tietê e Pinheiros. Foi um programa de requalificação de todas as marginais, com nova sinalização de piso, nova sinalização aérea, a utilização dos radares que antes só funcionavam para multar, hoje funcionam para fiscalizar e atender também a Guarda Civil Metropolitana. Colocamos 10 veículos doados pela Mitsubishi, que funcionam 24 horas por dia. Denominamos esse serviço Anjos das Marginais. Conseguimos a doação de 20 motocicletas que estão operando, 30, perdão, 20 da Honda, 10 da Yamaha que estão operando. qualificamos os profissionais dos agentes da CET para prestarem atendimento 24 horas por dia nas marginais Tietê e Pinheiros. Vamos para a última rodada, cada um fazendo uma pergunta. Prefeito, muito brevemente, até para não tomar o tempo dos demais colegas, nesse período aqui, nessas duas horas de Roda Viva, o senhor, eu anotei aqui, o senhor falou quatro vezes o nome do seu vice, Bruno Covas. Eu sei que o senhor, e a última vez que eu vou lhe perguntar, vai dizer que não é candidato a nada no ano que vem, mas, mais uma vez, como disse o Ricardo Setti agora há pouco, se o cavalo passar selado, o senhor está pronto, o senhor é soldado no quartel? Olha, o cavalo está girando aqui, é impressionante, vocês lembram sempre disso. Silvio, o Bruno é meu vice-prefeito, ele foi eleito comigo, ele tem a mesma votação. por isso que eu citei. Ele é, naturalmente, eu vou viajar hoje à noite, amanhã, ele é prefeito da cidade de São Paulo, e o Bruno tem função dupla e um salário, ele é também secretário das prefeituras regionais, que tem um trabalho gigantesco, são 32 prefeituras regionais administradas pelo Bruno, ou seja, ele é prefeito de 32 cidades, e são cidades, se você considerar que há áreas na Zona Leste administradas pelo Bruno em prefeitura regional, tem meio milhão de habitantes, então, é muita responsabilidade. Eu tenho muito orgulho de ter o Bruno como vice, não só por aquilo que ele é, como pelo que ele representa. Ricardo. Prefeito, sobre as finanças municipais, o senhor está descrevendo uma série de ações rápidas em muitas áreas e muitas frentes, todas elas custam dinheiro. Embora tenha havido doações e contribuições de iniciativa privada, etc., como é que está a situação do Tesouro Municipal? O senhor encontrou a cidade de que forma e como é que está a arrecadação, quais são as perspectivas dela melhorar para o senhor fazer a gestão, fora aquele fundo imobiliário que o senhor mencionou? Das privatizações. Das privatizações. Aparentemente, estavam bem, mas, de fato, não estavam. Eu não quero também fazer acusações aqui ao Fernando Haddad. Já disse aqui que ele é parte daquelas pessoas do PT com as quais eu me relaciono e gosto. E ele é honesto. Coisa rara no PT, mas ele é honesto. E a administração acabou identificando, no segundo mês, um déficit, um gap de 7,5 bilhões de reais. Nós temos que resolver esse problema. Como resolver isso? Melhorando a arrecadação e reduzindo despesas. Melhorando a arrecadação, iniciamos um ano no programa de fiscalização, porque há muita sonegação de impostos, principalmente em período de crise. Lamentavelmente, muitas pessoas, empresas, organizações pequenas, médias e grandes, têm o mau hábito de fazer sonegação de impostos. Então, o secretário da Fazenda foi instruído a fazer blitz e tem feito semanalmente em áreas, empresas prestadoras de serviços para que paguem os seus impostos. Isso sirva de exemplo também para outras para não realizarem nenhum programa de sonegação na cidade de São Paulo. Lançamos um novo programa de arrecadação, de estímulo para que as pessoas peçam nota fiscal, a nota do milhão. A nota do milhão substituiu a nota fiscal paulistana. O que aconteceu? Nós tivemos um aumento extraordinário de solicitação de notas. 502% foi o aumento que nós tivemos já no primeiro mês e isso vai gradualmente diminuir a sonegação e ampliar a arrecadação de recursos. Medidas como essa e as contenções que nós fizemos, tiramos 31% de todos os cargos comissionados da Prefeitura de São Paulo. Então, essa foi uma decisão, foi um corte geral. Reduzimos 1.300 automóveis, automóveis comprados, alugados e outras despesas que na soma de um ano são muito representativas, economizando por um lado e expandindo a arrecadação por outro. Eugênio. Prefeito, o senhor teve resistências importantes quando tentou lançar a sua candidatura, quando lançou a sua candidatura à Prefeitura dentro do PSDB. Alguns quadros do PSDB não acompanharam, houve declarações às vezes até um pouco ríspidas, isso foi superado. O senhor tem feito política dentro do PSDB? O senhor tem frequentado as reuniões do PSDB? Como o senhor avalia agora, porque o senhor tem se convertido num ídolo também dentro do PSDB, como o senhor avalia agora as condições do PSDB em torno da sua figura em São Paulo e no Brasil? Eugênio, eu diria que o PSDB é um partido pacificado. É evidente que as cabeças às vezes têm sentenças distintas, mas eu procuro manter uma boa relação com todos eles, até com aqueles que foram contrários à minha candidatura e objetaram e até falaram coisas que talvez naquele momento fossem fruto de uma própria campanha. O senador e atual ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, não trabalhou a favor da nossa candidatura, ao contrário, trabalhou pela candidatura do André Matarazzo. Tem as melhores relações com ele, além de uma admiração pessoal muito grande. O senador José Serra, da mesma maneira, um quadro importante dentro do PSDB, agora de volta ao Senado. Zé Aníbal, agora fora do Senado, mas presidindo o Instituto que representa o pensamento do PSDB, também uma relação fluida, constante, nos falamos com muita frequência ao telefone e até o ex-governador Alberto Goldman, que foi o mais duro de todos eles. Eu procuro manter um diálogo, independentemente de não desejar influenciar as suas opiniões nem as suas decisões, mas eu sou um grande defensor do diálogo e da harmonia. Sempre que possível, é nessa linha que eu vou pautar a minha ação dentro do PSDB e fora dele. Thaís. Thaís. Perfeito. A impressão que a gente tem, observando o seu envolvimento na Prefeitura de São Paulo, é que o senhor tem, cultivava algum tipo de pretensão há bastante tempo. Eu queria que o senhor descrevesse com franqueza... Olha o cavalo passando de novo. Não. Eu queria que o senhor descrevesse com franqueza quando foi e por que o senhor decidiu entrar na política. Bem, eu já até contei isso uma vez, mas é uma boa pergunta, Thaís. Eu não tinha intenções políticas há dois anos. Tomei essa decisão, a grande fundamentação foi exatamente o governo do PT. A maior motivação que eu tive para deixar minha área de conforto como empresário, eu tinha êxito, sucesso, boa família, condições... Na época do cansei, o senhor já não tinha? Não, ali tinha posições como cidadão, mas uma coisa é ser cidadão, outra coisa é você disputar a eleição. Eu tomei uma decisão de ir além e disputar a eleição e fazer isso primeiro dentro do meu partido, através das prévias, das primárias que o PSDB aqui fez. A grande motivação foi o processo destruidor do PT no país. Essa foi a minha maior motivação. Eu não ficarei quieto, como não fiquei, disputei uma eleição dura dentro do PSDB, outra mais dura ainda que foi a eleição para a Prefeitura de São Paulo e a minha motivação foi exatamente vencer e demonstrar que é possível fazer a gestão eficiente, é possível fazer a gestão com honestidade, com decência e dar a minha contribuição ao país. Por isso é que muitas vezes as pessoas imaginam, não, é candidato a governador ou a presidente, não sou. Eu sou um cidadão fazendo aquilo que eu posso fazer e agora dentro da vida pública para melhorar o país. Eu tenho três filhos, um maior de idade e dois menores de idade. Eu quero que os meus filhos tenham orgulho do Brasil e não vergonha do país. Débora. Prefeito, o ex-ministro Ciro Gomes, ele falou em uma recente entrevista, levantou suspeitas sobre a sua atuação na Embratur e disse também, te chamou de farsante. O senhor respondeu comentando sobre a instabilidade emocional e o desequilíbrio político de Ciro Gomes. Eu queria saber, primeiro eu queria que o senhor comentasse essa questão da Embratur e também que o senhor comentasse se isso foi, essas suas expressões aqui em relação a ele, foram porque ele te criticou ou porque o senhor acha que ele é desequilibrado? Bem, começo com a resposta da Embratur. Todas as minhas contas foram aprovadas, devidamente aprovadas, pelo Tribunal de Contas da União e, bom, a deixa a parte, fui um bom gestor à frente da Embratur. Sobre Ciro Gomes, a minha melhor recomendação a ele é continuar frequentando um bom psiquiatra. Prefeito, então eu faço agora a última pergunta do programa. A Operação Lava Jato frequentemente é alvo de uma conspiração que une, uma conspiração suprapartidária que une todo mundo com culpa no cartório. E ela pode, pode haver essa reincidência a qualquer momento. Eu queria que, ouvi o seu balanço da Operação Lava Jato para encerrar o programa. Augusto, eu apoio a Operação Lava Jato, ela é importante para o país. Aliás, em meio a tanta corrupção, a tantos desmandos no Brasil nesse período recente, a grande conquista brasileira foi a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato, que ainda não está concluída, eu só espero que ela se conclua, ela não pode se eternizar, a meu ver, porque isso pode provocar processos de instabilidade no país. Mas eu entendo que hoje ela está já caminhando para esse processo conclusivo. ela é de fundamental importância para o Brasil de hoje e, sobretudo, para o Brasil de amanhã. Tenho o meu apoio incondicional. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu agradeço a participação da Thais Bilenk, do Ricardo Setti, da Débora Bergamasco, do Eugênio Butti, do Silvio Navarro e do nosso cartunista Paulo Caruso. Agradeço a você que nos acompanhou até agora e especialmente ao prefeito João Doria. Obrigado, Augusto. Muito obrigado e também pela disposição em ficar mais um tempo, a primeira vez que o Roda Viva faz um quinto bloco e, sobretudo, pela franqueza com que respondeu as nossas perguntas. Obrigado. Vir a este programa é um aprendizado, um aprendizado democrático, sobretudo com a qualidade dos jornalistas que me entrevistaram, além do que, eu sou um seguidor do programa nas suas entrevistas e um admirador pessoal da sua conduta como jornalista e como líder do Roda Viva. Obrigado. Boa noite, boa semana a todos e até a próxima segunda. Legenda Adriana Zanotto